Bom meus amigos, nesse vídeo aqui quero mostrar pra vocês aqueles cactos mandacaru que eu tenho plantado no composto de granilhas que eu ensino pra vocês a fazerem. Fiz a punilização nas flores deles. Vou mostrar pra vocês o fruto. Eles já estão com frutos também. Eles são todos plantados naquele composto. Por cima eu coloquei essas pedras, seixo de rio, pra reter mais o calor. Olha como estão as frutas do mandacaru. E é todo assim, plantado nesse composto. Aqui está plantado no composto de granilha preta, só pedra, pedra, carvão, casca de ovo. Só que as flores tem que fazer a punilização. Aí dá o fruto do mandacaru. Bom, por enquanto é só isso gente. Quero mostrar pra vocês o fruto do mandacaru. Tá bom? Por enquanto é só. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.